Música Olá para você que acompanha o Gírio de Notícias. Durante toda a semana de 1º a 8º de abril, ocorre no Palácio da Cultura uma amostra de tirinhas de jornal e histórias em quadrinhos. O trabalho é uma produção da estudante Beatriz Cruz, de 12 anos. A entrada é franca. Mais informações nos telefones 99171-6952 e 98102-0309. Luísa Lisbier para o Gírio de Notícias.